Agora está ótimo. Então, excelente. Eu vou continuar aqui a minha fala. Então, houve a adequação dessa tecnologia. Só começa de novo que elas falaram que desde o começo não conseguiu entender. Então, beleza. Pessoal, como eu vinha falando, o nosso mercado da estética é um mercado muito cíclico. A gente realmente tem que ter uma visão muito crítica e saber analisar e estudar a cara parâmetro para a gente entender se aquilo ali que está entrando em moda como, a gente sabe, a última Coca-Cola do pacote, a última Coca-Cola do deserto ali que o pessoal divulga, é de fato tudo aquilo ou não. Então, a fotobiomodulação veio para a área da estética com um histórico muito significativo. Eu destaquei muito, e para mim é uma grande transição do uso estético e o uso NASA. Então, a NASA utilizou essa tecnologia por mais de 10 anos em protótipos desenvolvidos exclusivamente para eles, para astronautas que estavam em gravidade zero, com os objetivos ali de melhorar a cicatrização em pequenas lesões, dores articulares, principalmente em joelhos e coluna, que tendem a sofrer mais pelo ambiente de gravidade zero e com resultado muito positivo. A gente tem algumas aplicações históricas antes, mas para mim essa, sem dúvida, é o grande divisor de águas. E vieram os primeiros protótipos para a estética e é uma tecnologia que no formato que a gente conhece hoje, e falando em potências terapêuticas como a gente conhece hoje, não é tão antiga não, gente. É de 15 a 20 anos aí que a gente está falando. Entender que existe um fator potência, que não é só ligar uma luzinha colorida, e entender o que a gente poderia ganhar no tratamento, no embelezamento da pele e da estética como um todo. primeiro, ela já foi muito atacada em relação à luz azul, né, então vieram assim múltiplos ataques, ai, a luz azul, ela gera unidades radicalares extremamente agressivas, porque ela é no final de uma luz ultravioleta, ela tem um comprimento de onda curta, então eu lembro que assim, quando a gente começou a trabalhar com essa tecnologia, a gente foi muito questionado sobre isso, porque as pessoas ainda misturavam muito o conceito do espectro visível com o espectro azul terapêutico, né, porque esses dois comprimentos, gente, eles estão muito íntimos ali nessa divisão, tá? Por isso que eu sempre saliento muito, compra sempre um aparelho com a Visa, compra sempre um aparelho registrado, testado, e de um fornecedor que não tem medo de entregar pra você qual que a dose, porque fotobiomodulação sem dose não funciona, tá? Tem muita gente aí investindo em aparelho paralelo, que entrega subdose terapêutica, e o fenômeno da luz, né, ele não é uma radiação, a gente tem que deixar isso claro, o laser é uma radiação, o LED não é. Existem características físicas que diferenciam essas luzes, não é uma superioridade de um ou de outro por atuar em profundidade. A gente fala muito nas distinções de LED e laser de baixa intensidade, baseado principalmente nas células que eu quero ativar, nos complexos que eu quero modular. Esse tem que ser o nosso raciocínio sempre em mente, tá? E aí, os primeiros artigos, né, trabalhavam bastante a ideia do azul e do vermelho na estética. A gente sabe que primordialmente, né, todo LED, ele gera uma alteração enzimática, né, na citocromo C oxidase, então todas as reações, elas se originam daí, então a mitocôndria é uma molécula-alvo muito significativa e isso é muito importante pra gente, porque a mitocôndria, além dela ter uma função mestra dentro do ambiente celular, né, desse terreno biológico celular, que é a respiração, que todo mundo conhece, né, essa função básica, ela tem muitas outras funções, né, ela orquestra uma atividade cetoplasmática de alto grau, de alta complexidade, ela é tão complexa, ela é uma organela tão detalhada, que ela é quase uma unidade celular única, ela possui um DNA próprio, né, nós herdamos uma mitocôndria com o DNA da nossa mãe, pra quem não sabe. Então, toda a mitocôndria humana, ela é uma herança genética do DNA da mãe. Então, em cima disso, a gente começou a pensar, se eu tenho uma possibilidade de um aparelho com baixo risco de efeito adverso, com uma amplitude imensa de indicação de casos. Nesse momento, vale lembrar que a gente nem falava ainda de estética íntima, nem falava ainda de terapia capilar com luz, né, a gente tava ali muito focado ainda na estética face e corpo. E vamos vendo as possibilidades de modulação celular, esses chamados cromóforos-alvo, né. Um exemplo que eu sempre gosto de citar, pra quem tá ouvindo a primeira vez aí com a gente sobre fotobiomodulação, é a gente entender quando a gente se bronzeia quando vai na praia, tá? Quando se bronzeia ou se queima, tá? Podem usar os dois raciocínios aí. Radiação ultravioleta, né, UVA ou UVB, traz essa característica, né, ou de pigmentar a pele ou de gerar o eritema, respectivamente aí. Então, quando isso acontece, por que a minha melanina forma essa rede de ativação? Porque ela sofre uma sensibilidade pelo comprimento de onda de 320, na verdade de 290 a 320, de 320 a 400, que é o comprimento de onda UVA e UVB. Ah, outras células sofrem? Sofrem sim, mas associado ao dano térmico, mas a melanina é a primeira molécula que a gente fala muito da questão de compreender o que que é um cromóforo-alvo, né? Então, incidiu a luz, eu vou responder ou com o eritema ou com uma hipercromia, tá? Se essa pele não tiver devidamente protegida. Então, aí vocês conseguem vislumbrar melhor o que que é esse conceito de falar que eu tenho um cromóforo biológico, o que que é isso? E depois a gente foi entendendo que, por exemplo, as hemácias são cromóforos biológicos, os ribossomas são cromóforos biológicos, a mitocôndria é um cromóforo biológico, mas a gente foi descobrindo com os estudos e os artigos qual o comprimento, a dose e a potência que seriam necessários para eu gerar ativação e não degradação, tá? Vale lembrar que a dose terapêutica, ela também é essencial de ser compreendida para a gente, muitas vezes, não gerar uma hipersaturação de atividade celular. Então, essa fadiga excessiva pode gerar uma apoptose ou uma necrose. Então, essa dose de equilíbrio foi um tempo que nós ficamos ali para entender, né? E depois, foi preciso a gente entender, Gabi, isso é muito importante também, que eu ouço muita gente falar assim, ah, mas você pode usar esse produto aqui com luz, porque ele é transparente. Então, as pessoas ainda têm essa ideia muito equivocada de que a tonalidade é um fator direto ou indireto para permitir a passagem da luz, e não é. E não é, tá, gente? Muitas vezes, um fluido transparente, ele vai gerar uma superfície reflexiva para você. Isso está muito mais relacionado a qual veículo que você usa e as propriedades dele de refletir, absorver, concentrar a luz do que qualquer outra coisa. Então, não é fácil a gente chegar hoje aqui e falar num vídeo abertamente para vocês, né? E falar, hoje nós temos mais de 10 produtos que são certificados Anvisa, os únicos até hoje que, no certificado, foi feito um teste em vitro e vivo com uma metodologia 100% desenvolvida, porque isso não é feito, tá? A gente precisa comprovar que eu consigo passar aquele produto na superfície da minha pele e ele não reflita ou dissipe essa energia luminosa do aparelho, porque se isso acontece, eu tenho dois grandes inconvenientes. Primeiro, eu tô tirando todo o benefício que eu me alustraria para o meu tratamento. E segundo, que eu vou diminuir a eficiência também do meu cosmético. Então, quem quer, gente, fazer um tratamento em que a sua eletroterapia não dá resultado e o seu cosmético não dá resultado? É totalmente contraditório uma proposta assim, né? Então, vieram aí a possibilidade da gente descobrir, né? Substâncias químicas que existissem na natureza e fossem compatíveis com a pele humana, que fornecessem a mesma atividade que esses cromóforos biológicos. Ou seja, que na superfície da minha pele, na hora que eu aplicasse ali o meu produto, elas conseguiriam desenvolver essa mesma cadeia de ativação. Então, o nosso trabalho, ele girou em cima disso, né? Em buscarmos essas substâncias e que essas substâncias fossem estáveis o suficiente para o produto ser aplicado pela pele, não gerar nenhum tipo de irritação, toxicidade, né? Ou efeito adverso ali, ou ainda incompatibilidade com os outros princípios ativos, né? Tem que ser um produto que você compra ali, tem uma segurança de que aquela substância alvo, né? Ativada pela luz, ela vai te garantir um efeito de ser ativa daqui seis meses e daqui um ano. Então, esse foi a maior dificuldade da gente obter esse equilíbrio entre substâncias, concentrações e aí chegar nas fórmulas. Porque, por exemplo, eu tenho peelings não ativados na linha? Temos. Mas eu falo que eu sou suspeita para falar porque, para mim, é o melhor tratamento para a pele brasileira é aquele que a gente associa fotobiomodulação combinada com o produto. Isso para várias esferas, tá, Gabi? Hoje o nosso foco aqui é melasma. O melasma eu acabo destacando mais porque eu falo que o tratamento do melasma é o famoso tratamento do eu tenho que bater e eu tenho que assoprar. É muito importante a gente falar da relação equilíbrio inflamatório no melasma. Então, eu acho que a gente ganha muitos pontos no quesito segurança, principalmente segurança inflamatória e redução de potencial ablativo quando a gente traz essa associação em conjunto. Primeiro porque eu acelero o que é biológico. Eu acelero o mecanismo de resposta natural da sua pele. Eu vou melhorar que, por exemplo, um circuito de glutationa, que é fundamental num controle, né, principalmente da geração da eumelanina, falo muito isso, que a glutationa é uma amiga grandiosa da nossa pele, tanto na via oral quanto na via transdérmica. Por quê? Ela é um dos circuitos antioxidantes mais potentes que existem. E no melasma, vocês sabem o que ela faz, gente? Ela converge a linha da produção melânica pra você produzir menos eumelanina e mais feumelanina. Então, você acaba tendo uma produção da melanina que é fundamental a gente ter produzida, sim, porque ela funciona como um agente de proteção ao DNA celular, mas ela, ao mesmo tempo, na cor mais clara, ela não gera o efeito de hipercromia, que é a mancha, que é o desagrado estético de todo mundo que tem melasma, né? Então, a própria luz, quando ela é utilizada com sabedoria, ela já vai melhorar o seu sistema endógeno de antioxidantes. Ela já vai melhorar a desconexão de receptores. Teve um post muitíssimo interessante que você fez, Gabi, que eu acho também que a gente pode trazer aqui pra essa conversinha nossa, que é o do microagulhamento, né? Associando, seja peeling, seja ativos de clareamento e o melasma, que é algo também que as pessoas têm muita dúvida. Pessoal, a gente consegue fazer também um microagulhamento fotobiomodulado pra melasma e conseguimos fazer também o microagulhamento combinado com peeling para melasma. Podemos fazer? Podemos. Colocando ali tudo que a Gabi trouxe naquele post maravilhoso, né? Que é a gente ter atenção com o tamanho da agulha que a gente tá usando, a gente ter atenção, eu não preciso esperar a pele ficar visivelmente vermelha pra eu ter certeza de um eritema. Não, você já criou um drug delivery, você já criou um sistema de permeação diferenciado. E a luz, ela vai te ajudar infinitamente nisso. Só pra vocês terem uma ideia, eu até compartilhei com você, Gabi, acho que através da Jaque, um artigo sensacional, recente, que mostra a eficiência da gente combinar complexos ativos fotônicos contra anexâmico e combinações pra tratar o melasma dérmico. Gente, olha que interessante, a gente vai conseguir um gradiente de permeação totalmente diferente, vencendo barreira cutânea com eficiência, com o adjunto da luz estar junto e formando o autolisossomo alfagossoma de melanina, que tá navegando lá na matriz extracelular. Onde vocês viram nos últimos cinco anos alguém trazer essa resposta pra vocês? Ela não existia. Não existia. Descobriu-se que a luz âmbar, associada ao tranexâmico, no meio de alto gradiente de permeação, um exemplo, o microagulhamento no comprimento curto de agulhas, consegue trazer esse diferencial pra gente. Olha que interessante, né? E olha que informação moderna e atual que pode mudar a visão de vocês aí dentro da clínica. E o mais interessante, a Gabi tá muito conectada com isso e colocou tudo isso no curso. Isso que eu achei sensacional. Todos os inconvenientes, todas as possíveis intercorrências e todas as possíveis soluções. Porque isso é muito importante, Gabi. E você trouxe isso com maestria no curso. Não é só ensinar a fazer, é ensinar se você precisar de alternativas, porque ninguém é receita de bolo, gente. O paciente, cada um tem uma rotina, tem uma dinâmica. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo pra vocês. Um paciente de melasma, que trabalha, por exemplo, numa cozinha industrial, ou que é um profissional de saúde, trabalha à noite num bloco cirúrgico com incidência de luz. Então, olha como que é importante a gente conhecer o nosso paciente a fundo e não só a pele dele pra gente propor, né? E isso eu achei sensacional, que a Gabi colocou tudo, assim. Ela pensou. Onde você pensa assim? Não, como ela pensou nisso? Ela foi lá e pensou. Ela foi lá e colocou. E essas informações extremamente modernas, né? Como, por exemplo, você pode, num Brasil aí, de 40 graus, o Iapoque é o Chuí, tratar e pensar em peeling com uma tranquilidade, né? De diminuir ali a sua possibilidade de recidiva, de recorrência, de insatisfação, né? E, com certeza, eu vejo hoje, pela minha visão profissional aí, ao longo dos anos, que, sem dúvida, a associação da luz, ela é, disparadamente, o que a gente tem de mais eficiente para falar no tipo de tratamento que é a mancha. Joia, deixa eu falar uma coisa pra você. Em todo esse tratamento, Joielle, de tudo que você já viu no mercado como farmacêutica, porque nesses anos todos, né? Trabalhando em indústria, indo em congressos, com certeza você já viu muita coisa. E, nesse tratamento de fototerapia associado aos peelings fotodinâmicos, você acha que ele tem algumas contra-indicações, muitas contra-indicações? E, se ele tem, quais são elas? Gabi, eu destaco muito, de novo, né? A gente conhecer bem o nosso paciente. Geralmente, o paciente de melasma é aquele paciente que já fez de um tudo, né? Todo paciente de melasma que chega pra você... Tá passando um carro que o som tá atrapalhando vocês aí, a me ouvir? Todo paciente que tem essa história de tratamento de manchas, ele tem, geralmente, vários relatos ali de frustrações, de história do que ele já fez, do que deu errado, do que ele teve de intercorrência, enfim. Então, sim, eu sempre coloco algumas observações significativas que a gente tem que ter em vista, e, principalmente, naquele paciente que usou ali, sobre indicação, seja própria, né? De automedicação, ou de um dermatologista, ou de um amigo, né? Que achou que deu certo, que é aquele combinado entre corticoide, ácido retinóico e hidroquinona. Existem várias marcas no mercado, né? Eu não vou citar um número único, mas em associação a essa tríplice combinação. Eu sempre deixo uma ressalva que quem faz esse tipo de tratamento, é importante a gente esperar pelo menos 21 a 30 dias pra começar, porque o ácido retinóico, ele é um ácido extremamente descompactante de camada córnea, né? Ele desobstrui essa rigidez superficial, e isso não é tão interessante porque ele não estimula. Esse tipo de fórmula, associada com corticoide ainda, ele tende a o quê? Afinar cada vez mais a pele, porque o corticoide também faz isso, tá? E aí vem ainda a hidroquinona, que é um ativo de meia-vida longa. Gente, a hidroquinona, você passou hoje à noite, ela fica até 72 horas no seu corpo. Então, pensa você usando isso todos os dias à noite, você aumentando essa taxa de sobrevida dela de forma massiva. E não é só que ela tá no seu organismo 72 horas. Tem o fator também de que ela tem uma eliminação que pode gerar até uma toxicidade renal. Então, clareia muito? Sim, com certeza, gente. Isso é indiscutível e eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar pra vocês que a eficiência clareadora da hidroquinona é questionável, porque não é. O que a gente tá questionando aqui é o fator segurança e risco, né? O melanócito, ele é uma célula não renovável. Você nasceu com o número de melanócitos que você vai ter durante toda a sua vida. Por isso que eu falo que é um tratamento de morte assopra, porque a partir do momento que você errou a mão, usou um ácido ali manipulado, que você não tem a menor noção do veículo, do pH, de nada que tá ali dentro, aquela composição não é clara. Eu brinco assim, você colocou na pele, você reza, porque você não sabe onde que ele vai parar. Então, o que que acaba acontecendo? Você gera uma concentração desse complexo derivado de hidroquinona ali no tecido e ele tende a gerar uma intoxicação celular. E essa intoxicação, ela não é só mensurada em tempo. Tem algumas prerrogativas que falam do tempo máximo de seis meses seguidos. Mas, se é uma pele que já tem um limiar de sensibilidade, que já foi muito agredida, que já tem um quadro de inflamação crônica, esse tempo ele vai ser reduzido. E quando o paciente já viu, ele tá lá com uma acronose exógena, que são aquelas manchas tipo fuligem, ou as hipocromias em confete, que são acronoses, né? Quando a pele fica branca naquele lugar. Ambas são lesões, que são efeitos adversos. A acromia não tem cura. Aquela área não repigmenta se houve morte melanocitária. A acronose exógena ainda tem tratamento, mas é um tratamento difícil, difícil e assim, não garante um nível de satisfação alto. Então, eu analiso muito a questão segurança. Eu gosto de trabalhar com segurança com meu paciente, eu gosto de propor segurança, eu gosto de bater a cabeça no meu travesseiro à noite e dormir tranquila, né? Sabendo, assim, que eu estou sendo verdadeiro ao meu princípio. Então, eu deixo essa observação aí do paciente que tem um histórico de uso dessa tríplice associação, tá? Paciente que tem herpes em região facial ou lesões cancerígenas, tá? Também valem a nossa observação. Não é exatamente um caráter de exclusão, tá? Por exemplo, eu tive herpes na minha boca há 12 anos atrás. Não é um caráter de exclusão, mas a gente conhecer, né? Trazer isso para a anamnese do nosso paciente e muitas vezes explicar, porque a luz, como ela ativa o metabolismo celular, né? E muitas vezes o paciente pode ali, tá tenso, tá ansioso com tratamento. Pode acontecer. Então, eu falo que são conversas que devem acontecer ali na nossa clínica e com o nosso paciente, né? Explicando que não é uma reação adversa. É só uma alta do estímulo celular, desse metabolismo celular, que se o paciente tem esse histórico, pode acontecer ou não, tá bom? Saliento também. Muita gente tem dúvidas sobre a questão de prótese dentária, tá? Não é um limitante direto, pode usar com bastante segurança, tá? Diferente de algumas outras eletroterapias que se torna contraindicativo, no caso da luz, não é. E tem também aparelhos auditivos, tá? Não é um caráter de exclusão a esse tratamento também não, tá? E deixo também a observação seguinte. Peles jovens, eu acho um grande diferencial também. Muita gente tem dúvida. Ai, adolescente com acne, o que que eu posso fazer? Até onde que eu posso ir? Até onde que eu não posso? Porque muitas vezes os tratamentos do mercado são todos muito voltados a concentrações ácidas altas, né? Então, numa pele infantil, numa pele pré-adolescente ali, eu tenho um certo receio de usar. Então, hoje a luz, ela vem também com a possibilidade de você associar, né? Não é o nosso tema aqui, mas outros complexos ativos ácido-free, pra você trabalhar peles frágeis, peles sensíveis, tá? Os peelings também, Gabi, eu deixo a observação aí pra vocês. Peelings fotônicos, de forma geral, pele que tem rosácea, telangiectasia ou couperose, que não estejam controladas, a gente não faz. Eu posso trabalhar outros procedimentos fotônicos, tá? Procedimentos fotônicos de bioestimulação. Eu gosto muito da linha Moduline, gosto muito da linha Master C, que tem um conceito diferente, são linhas que não tem ácidos na composição, tá? São linhas pra fortalecimento. Então, nesses casos, a gente vai abrir mão até gerar um controle dessas lesões, tá? Dessas situações, vamos dizer assim, antes de abrir mão, propriamente dito, de um peeling fotônico com alta dose ácida. Ótimo. Eu quero te fazer uma pergunta muito bacana, mas antes disso, quem está assistindo a gente, compartilha com seus amigos, compartilha com seus colegas. Gente, já curte essa live, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, já curte aí a nossa live, porque a Joiella está dando um show de conhecimento sobre peelings fotobiomodulados mais fototerapia, né? Ela que sabe muito aí, já estuda há 15 anos sobre o assunto. E, Joiella, explica pra gente uma coisa. Existem três classificações, na verdade, de produtos para fotobiomodulação, que são os produtos fotoativos, ou seja, os produtos fotoativados, os cosméticos fotopermeáveis e a tecnologia cromófora. Então, fala pra gente qual que é a diferença, ou seja, qual que é a distinção química entre cada um deles. Explica isso pra gente direitinho e fala pra gente qual produto, né? Em qual classificação que os produtos aí dos peelings da Adela estão. Então, a gente quer saber, fala aí pras nossas seguidoras. E vocês que estão aqui nos assistindo, compartilha aí, gente, com um colega de trabalho, você que é estudante de estética, são informações riquíssimas que ela tem passado, porque esses peelings, como eu falei pra vocês, vocês ainda estão com a patente, é isso? Sim. Ela ainda está... Ela não me falou direito no começo, ela falou sobre muitos assuntos, eu acho que ela não falou pra gente, mas ninguém conseguiu derrubar a patente deles ainda, gente. E vocês estão com essa patente dos peelings há quanto tempo, Joiele? Em fevereiro de 2023, fazem 15 anos. 15 anos eles estão com a patente, gente. Com a patente dos peelings prontos e formulados. Olha lá, gente, que coisa linda, né? E são pioneiras, estão com a patente do produto. E olha, gente, vou falar pra vocês, é um cosmético maravilhoso. Quem não experimentou, eu fiz a associação, estudei por oito meses esses cosméticos, fizemos uma parceria maravilhosa e eu estou simplesmente apaixonada. Então, quem ainda não experimentou, quem não conhece, acabei de lançar o curso de peeling total, aonde eu associo, gente, peelings convencionais, como peeling de diamante, peeling ultrassônico, peeling de cristal, junto com a fototerapia e os peelings fotobiomodulados. Está simplesmente incrível o curso, ele tem mais de 69 aulas, pra vocês terem ideia. Mais de 69 aulas, Joiele. É muita informação, tanto teórica como informação prática, gente. E tem muita coisa bacana, inclusive, gente, falando sobre essas informações que a Joiele colocou pra gente como protocolo clínico de melasma dérmico, gente. Maravilhoso, né? Quando que nós esteticistas poderíamos tratar melasma dérmico sem ser invasivo? Fala aí pra nós. Sem ser um tratamento invasivo, ou seja, o tratamento não tem dor, não tem aquele peeling, né? Que pinica, desconfortável, dolorido, nada disso. Por isso que os peelings são chamados de peelings inteligentes, né? Então, ela vai falar aí pra nós a diferença que existe aí dessas classificações de produtos de fotobiomodulação, que são os fotopermeáveis, ativados e de tecnologia cromófora. Fala um pouquinho pra nós. Então, Gabi, como eu citei lá no inicinho, muita gente pensa erroneamente que LED é uma radiação e não é. Ele é uma luz emitida por diodo. Dentre as parametrizações físicas que diferenciam o LED do laser, tá? O padrão de luz. Ou seja, é uma luz unidirecional, multifocal, colimada, não colimada, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente, porque esses termos eu sei que eles são difíceis, tá, gente? Mas, em síntese, naturalmente o LED já tem uma perda de intensidade fotônica muito grande por ser uma luz pluriativa, tá? A gente tem aí hoje o comprimento de LED estudado, né? Com efeito biológico, com efeito estético, de 470 nanômetros até 1.200. Olha que faixa ampla, tá? É uma faixa muito ampla. Então, ela é uma luz que é extremamente multifocal. Então, muitas vezes você perde eficiência absortiva justamente por ela ser muito aberta, muito desorganizada ali. Então, quando você coloca um produto, de novo frisando, não quer dizer que é transparente, que é compatível com a luz, não, tá, gente? Vamos desculpar esse mito aí. Você colocou ali, o que pode acontecer? Vamos pensar numa luz perante um espelho ali, batendo, um feixe de sol batendo no espelho. A tendência natural é uma reflexão dessa luz na hora que ela incide sobre uma superfície sólida, tá? E isso tende a acontecer com o LED também. Quando você potencializa cromóforos biológicos na superfície da pele, isso acontece com menos frequência. Só que nós não temos cromóforos biológicos na superfície da pele. Porque na superfície da pele a gente tem de 5 a 20 camadas de corneócito extremamente compactado, extremamente rígido, núcleos biológicos totalmente inativos, né? Entumecidos só por queratina, que é uma proteína. Então, eu já tenho uma dificuldade natural pela luz e eu tenho ainda uma dificuldade natural pela minha primeira linha de defesa da pele que é rígida, resistente e não me dá abertura a nenhum núcleo ativo. Então, eu tenho dois contrapontos naturais aí. Olha que a gente nem começou a falar de produto, hein, gente? Mas só pra vocês entenderem. Então, a primeira tecnologia que existiu foi a tecnologia de fotoativação. Em que que ela consistia? Ela consistia num efeito final da luz não ser refletida e sim entrar dentro da pele. Ponto final. Ou seja, essa tecnologia, ela não traz pra gente um respaldo se esse produto é degradado pela luz ou não. Porque ninguém fez esses testes. Ninguém pegou uma pele depois de radiar e fez ali uma biópsia de tecido com uma leitura de teor duas, seis ou oito horas depois pra supor se ela vai gerar uma espécie radicalar ou não. Esses estudos, eles só mostraram que não impede a passagem da luz. A luz entra e ponto final. Então, um pouquinho de tempo se passou e aí veio a tecnologia de fotopermeação. O que que essa tecnologia trouxe? Uma possibilidade do chamado efeito funil, que é o efeito de concentração fotônica. Então, esse cromóforo biológico disposto no cosmético aplicado na superfície da pele, ele tem uma capacidade de reter essa luz. Então, no primeiro aspecto, a gente tem efeito de não-oclusão, de não-reflexão. No segundo, a gente passa a ter uma ideia de retenção fotônica na superfície da pele. Isso traz pra gente alguns benefícios bem consideráveis que não existiam. Que é principalmente de concentrar a luz e com isso, se eu tiver os ativos certos, criar um meio permeável, né, possível pra luz penetrar e adentrar, vencer essa primeira barreira ali de queratina e o cosmético também. Só que, de novo, é uma tecnologia que ela não trouxe pra gente um acompanhamento da ação pós-irradiação, tá? Os aparelhos de luz que a gente tem hoje, e eu nem gosto de responder, muita gente me pergunta, ah, mas quantos minutos que eu vou deixar o aparelho? Gente, depende do seu aparelho. Quem dita tempo é potência, tá? A gente vai falar sempre em potência em joules por centímetro quadrado. Então, por exemplo, no azul, a gente vai trabalhar ali em torno de 5 joules, tem que ser uma dose baixa, diferente do vermelho e do âmbar, que eu posso chegar em 20 a 30 com bastante tranquilidade. Então, é importante a gente conhecer a idoneidade do nosso aparelho pra entender que tempo ele me entrega essa dose, tá bom? Então, quando vocês perguntam pra gente aí, quanto tempo que eu vou deixar? A minha resposta é sempre depende, porque vai depender do seu aparelho e do que o seu fabricante colocou ali, tá bom? Então, seguindo aí, ela mostrava pra gente essa retenção fotônica de superfície, mas não mostrava, por exemplo, penetrava 10%, 20%, 30%, 50%, que percentual entrava? Ela me mostrava uma concentração em superfície de pele só. Então, de novo, a gente ficou ali um pouquinho carente de mais informações. Então, à medida que os artigos foram sendo publicados, mostrando ali, a luz vermelha, nossa, ela é muito assertiva em mitocôndria. A luz azul, nossa, ela é muito assertiva em porfirina. Ela é muito assertiva em retenção hídrica, tá? Principalmente em epitério superior. A luz âmbar, nossa, ela é excelente pro RNA ribossômico, transportador e mensageiro. Ela acelera a formatação de proteínas no códon proteico, que a gente chama também de colar de proteína. Então, a gente foi descobrindo cada vez mais as ativações dentro da célula. E quando a gente começou a entender o que acontece dentro da célula, ou seja, vencendo a camada superficial, a gente conseguiu criar essas substâncias químicas que tivessem essa característica na superfície. Então, se a minha luz bate ali, não vai ser difundida, porque eu tenho uma fotoativação. Não vai ser eliminada, porque eu vou ter fotopermeação e retenção de luz. E eu consigo colocar substâncias que vão simular o que lá dentro da célula, lá embaixo, vai acontecer, eu crio as três situações perfeitas. Porque eu elimino o inconveniente do LED natural, que é refletir. Eu elimino a possibilidade da queratina me gerar uma perda dessa atividade terapêutica. E eu ativo não só o meu produto, mas eu ativo a minha célula. Então, em vez de eu ter uma coisa trabalhando a meu favor, que é só o produto ou só a luz, eu vou ter duas coisas trabalhando a meu favor. Por isso que a gente fala que pode usar sem luz? Pode, você pode usar sem luz. Mas você vai ter um delay. O delay geralmente é formado por quê? Porque quando você tem a luz, você tem produto ativado e célula ativada. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, olha, com luz, quatro a cinco sessões. Sem luz, talvez dez. Tá? Porque a luz, ela vai ser um acelerador de atividade celular. E a gente vai ganhar outros, muitos benefícios. Como, por exemplo, aí a modulação da inflamação. Tá? Quer dizer que a inflamação não vai acontecer? Não, gente. A gente precisa da inflamação pra ter atividade biológica. Ela é importante. Ela só é inadequada quando ela acontece num percentual realmente expressivo. Mas a gente precisa, sim, da inflamação. Hoje, os grandes tratamentos estéticos, eles geram mudanças baseadas em graus de inflamação distintos. Tá? Então, a inflamação, ela não é a nossa inimiga. Mas a gente precisa saber trabalhar com ela. Se a gente não sabe trabalhar com ela, ela se torna a nossa inimiga. Exatamente. É o processo inflamatório controlado, né? Quando a gente quer acelerar esse processo e fazer um seguido do outro, a gente gera um colágeno ruim. Não gera um colágeno alinhado. Então, a gente tem que cuidar com isso também. Eu quero saber se a casa da esteticista, né? Ela colocou assim. Estou esperando a explicação da diferença dos peelings comuns para os peelings fotoativados. Eu acho que agora respondeu a pergunta dela, né? Porque daí a Joelle respondeu, então, sobre a diferença dos peelings fotoativados, fotopermeáveis e da tecnologia cromopora. E aí, a gente consegue perceber a diferença deles e a gente... E aí, ela explica que no produto da Adélia Mendonça existem as três tecnologias. Ele é fotoativado, ele é fotopermeável e possui a tecnologia cromopora. Então, é por isso que ele é um produto de uma tecnologia que eu falo que ele é um peeling inteligente. E tem outra coisa também, Gabi, que eu acabei não citando. Em todos os peelings, o que eu busco trazer hoje, tá, gente? Estou abrindo um segredo aqui mesmo, real, tá? Estou pondo aqui o segredo em jogo na Gabi. De frente com o Gabi, literalmente. Que é o seguinte. Pensa todo mundo aí, junto comigo agora. Um pensamento rápido, assim, express. Vocês já pensaram... Deu falar assim com vocês. Nós vamos fazer um peeling químico com 50% de ácido. Qual que é a primeira imagem que vai vir na sua mente? Aquela pele vermelha, toda descascando. O paciente ali colocando bolsa de gelo, todo vermelho. Em casa, pelo menos uns três dias. Essa é a ideia que todo mundo tem. Porque a gente tem o raciocínio de concentração e a palavra peeling serem relacionados diretamente à descamação e à inflamação. O que não é errado, tá, gente? É um raciocínio que, muitas vezes, ele foi permeado dessa forma. Só que o que a gente tem que lembrar? Que o mundo evoluiu e a cosmetologia evoluiu junto. E o que ela trouxe pra gente? Possibilidades de nanoencapsulamento. Então, hoje, nanoencapsulamento não é só uma tecnologia, não. Existem mais de 15. E o que muda nessas tecnologias? Desde o tamanho dessa micela, desse glóbulo, dessa lipossoma, passando pelas substâncias que vão estar ali nesse envoltório, tá? Existem hoje até sistemas, gente, de trientrega. Ele tem uma cápsula, um pouco de ativo. Uma segunda cápsula, outro pouco de ativo. E dentro, um sistema helicoidal, com várias entregas. Isso a gente usa em quem? Em quem é mais reativo? Porque eu aumento o tempo de entrega na pele. Eu não dou tudo junto. Eu não dou tudo na hora. Eu não dou a pancada uma vez só. Eu distribuo a minha pancada em várias pancadinhas. Então, hoje eu chegar pra vocês e falar assim, aqui tem 35% de ácido puro. Tem. Mas a gente tem cinco esferas de entrega desses ácidos. Eu tenho esfera que vai te entregar imediato. Pá, você passou, ele tá atuando. A gente vai ter outros tipos que vão ser duas horas, quatro horas, seis horas. Tem umas que são imediatas, mas elas precisam vencer o extrato córneo. Então, a primeira tem que ter trabalhado. Pra segunda, soltar o ativo mais embaixo. Então, eu falo que é aquele arranjo do sanduíche perfeito. Não pode, a gente não pode hoje pensar na estética de 10, 15 anos atrás. Que você tinha um peeling, que era todo mundo ácido, o mesmo tamanho molecular. E vamos todo mundo colocar aqui, tem PK 1, 3, 10, 15. Não, hoje a gente não pode pensar assim. A gente tem que usar o raciocínio com inteligência. E pensar que cada camada tem uma necessidade. Joely, vamos voltar aqui na situação da classificação dos produtos de fotobiomodulação. A casa da esteticista tá falando assim. Eu agradeço a explicação, mas estou tentando entender. Porque muitos fabricantes dizem que esses peelings fotoativados não funcionam. Então, de um modo um pouquinho mais simplificado, na verdade, os fotoativados foram os primeiros, na verdade, que foram realizados. E eles quase não têm ação, né? Foi o que você explicou. Sim. Que a tecnologia... Muita gente abortou o projeto. Muita gente retirou o produto de linha. Por quê? Realmente não tinha ação. É o que eu expliquei há pouco. A gente tinha uma perda da ação da luz e uma perda da ação do produto. Então, na verdade, o que os fabricantes falam aqui pra ela é verdade, né? Muitos fabricantes dizem que eles não funcionam. Os melhores são a junção dos fotopermeáveis com a tecnologia cromófora. Exatamente aí que tá o pulo do gato, gente. Conseguir associar os três pontos. Porque a gente já viu que o ponto um e o ponto dois têm deficiências sérias. Têm deficiências não mensuráveis. Então, quando você junta as três características... As três tecnologias. Exatamente. Você fecha um ciclo muito assertivo. Porque isso é importante a gente entender. Física, química, biologia e dermatologia. A gente tá falando de quatro ciências juntas. A gente não tá falando só mais aqui de cosmético. A gente já falou aí de muitas outras coisas que têm que ser levadas em consideração pra eu poder chegar pra você e garantir um efeito fotônico, tá? Numa fórmula. Certo. Então, na verdade, o produto só fotoativado, ele não tem uma validade. É só fotopermeável também não. A tecnologia que funciona, ela tem que ser fotoativada. Ela tem que ser fotopermeável. E ela tem que ter a tecnologia cromófora. Isso. Porque não tem estudos, tá, gente? Aí, deixo pra vocês o questionamento. Quem vende um produto fotoativado, fala... Chega a vocês. Fala assim, você tem algum estudo clínico em que vocês conseguiram demonstrar a ativação fotônica pós-uso? E ouçam o que que os fabricantes vão responder pra vocês. Certo. Minha querida, eu queria que você falasse... Eu queria não, eu quero, né? Que você falasse um pouco pra gente sobre a tecnologia e sobre os ativos do White Nipil. Fala um pouco pra gente sobre a tecnologia, sobre quais LEDs eles podem ser associados, quais os resultados... Deixa eu pegar aqui, que eles também estão aqui do meu ladinho. Esse aqui é um xodózinho pra mim. Ele é um peeling fotônico que pode... Foi o primeiro produto que a gente lançou pra microagulhamento fotodinâmico. Eu lembro que no ano que a gente lançou foi uma parede enorme no estande. Ninguém ainda falava de microagulhamento fotobiomodulado. Todo mundo achou que assim... Ai, vai parar o microagulhamento. Eu ouvi isso demais. Vai reduzir a inflamação. Aí qual que é o propósito do microagulhamento, então? Porque as pessoas não entendiam que luz, na dose certa, é um modulador celular. Não é um agente de interrupção da inflamação. Tá? Então, esse produtinho aqui, gente, o interessante dele... Além dele possibilitar esses duplos mecanismos de ação, tá? Eu gosto muito de combiná-lo aqui. É um sistema que a gente chama tripillin. Eu faço três peelings na mesma sessão. Aqui, ó. Esse trilhozinho aqui. Então, eu posso ter esse raciocínio? Posso. E não descamar. Olha que legal. Consegui fazer três pilings no YouTube. Só no Instagram. Fala de novo. Peraí. Deixa eu chegar pra trás aqui. É porque senão eu tiro meu fone. Isso. Então, eu tenho a possibilidade de fazer três peelings numa sessão e não descamar. Olha que interessante. Se eu associo luz aqui. E eu consigo utilizá-lo sozinho também. Ah, eu vou ter uma noiva hoje. Eu quero fazer um protocolo de revitalização, dar um glow, trazer uma intensidade. Esse peeling aqui, gente, é um peeling coringa. Porque ele é 30... Aliás, ele é 20% de gluconolactona com os combinados de ácidos não queratolíticos. Então, a gente tem aqui também o Belides. A gente tem o ácido hialurônico. A gente tem alguns complexos de silicone. A gente tem a vitamina A, não retinoide. Tem ela na forma de palmitato, que é a versão em sal. A gente tem também o magnésio. Temos o Oda White ou o ácido octadesenodioico, que é um ácido que eu gosto muitíssimo e pouca gente fala dessa associação, tá, gente? Extrato da margarida com Oda White. O que esse complexo faz? Ele diminui a irradiação de grânulo melânico. Então, ele tem um mecanismo um pouquinho diferente dos que a gente está acostumado, tá? E atua também na PPRAY, que é um fator transcricional para a produção de melanina. Então, eu falo sempre que para pensar em melasma, a gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar que a gente está falando de uma célula que tem mais de 30 receptores de membrana. Ou seja, tudo pode ativar o melanócito, gente. Pensa, 30 opções, se você tiver uma parede aí na sua frente, pensa em 30 botões que podem ser ligados, 30 interruptores que podem ser acionados. Esse é o melanócito. Então, tudo pode, né, sinalizá-lo. Quando você pensa assim, associando produtos e associando ativos de mecanismo diferente, que não seja só aquele... Eu falo que o feijão com arroz da estética de clareamento de melasma é o inibidor da tirosinase. É o que todo mundo entrega. Quando você vai ali olhar, nossa, mas não tem nenhum mecanismo de ação. Gente, eu nunca vou conseguir evoluir se eu continuar tratando essa pele só com inibidor de tirosinase. Por quê? A mancha já tá instalada. A oxidação já tá feita. Então, adianta eu só inibir a enzima que vai modular um novo ciclo melânico? Não. Então, quando a gente pensa nessa diferenciação, a gente pensa nisso. Então, esse produto, ele foi criado com ativos não queratolíticos e de vias complementares, porque eu posso utilizá-lo, inclusive, a... Não vou querer fazer o sistema tripilin. Eu vou querer fazer um peeling só. Mas, no intervalo, eu posso fazer ele com luz ou com agulhamento. Olha que legal. Você já criou aqui, nessa conversa de dois minutos nossas, três possibilidades de protocolo. Ou fazer um sistema tripilin, ou fazer um sistema combinado peeling e microagulhamento, ou fazer só ele com luz. Então, esse raciocínio a gente tem que pensar. A máscara, a minha não tá aqui, que a Gabi mostrou ali. Mostra de novo, Gabi. É uma tecnologia muito bacana. Que, assim, gente, todo mundo que trata melasma tem que ter uma máscara dessa ali no carrinho do lado da maca. Tá? Eu vou contar pra vocês o motivo. Não só pela composição de ativos. Dela ter, só na composição dela, nove ativos de atividade despigmentante, com cinco mecanismos de ação distintos. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que ela vai atuar como um cosmético de ação retardada. Você vai passar no rosto do seu paciente e não vai tirar, não. O paciente vai embora pra casa com ela. Ela vai desencapsular ativo, em média, doze horas depois. Então, se você atender o paciente de manhã, ele vai começar o home care dele à noite, higienizando o rosto. Fora isso, ele já tá ali, ó. Você saiu da sua maca, mas doze horas depois ele tá recebendo ativo. Ou, se você atendeu aquele paciente à tarde ou à noite, ele só vai começar o home care na manhã seguinte. Então, eu não tô só te fazendo um peeling. Eu não tô só te promovendo um turnover celular. Eu estou te colocando uma máscara de finalização que é Livon, mas é um Livon com encapsulamento ativo. Tá? Você vai ter uma bioentrega acontecendo de forma dinâmica. Tá? E eu trouxe aqui pra mostrar também, Gabi. Não posso mostrar a frente, não. Só no de frente com o Gabi aqui que a gente mostra. Lançamento incrível semana que vem, tá, gente? Pra vocês também falando de melasma. Espero voltar aqui pra falar mais dessa tecnologia com vocês. Mas só dando um spoiler aí, de um gostinho, Gabi. A gente vai trazer pela primeira vez, junto a agentes de clareamento, complexos ozônizados em nanoesferas. Todo mundo que fala hoje em ozônio em cosméticos, gente, vejam, leiam, que vocês vão realmente encontrar isso que eu estou falando. Ozôniza quem? Óleo. Ozoniza óleo de gergelim, de coco, de linhaça, enfim, várias outras substâncias, mas ozôniza o óleo com seu peso molecular bruto. Tá? Aqui a gente está trazendo uma tecnologia totalmente nova. Essa empresa, ela ozônizou complexos oleosos, adicionou outras esferas com fatores de crescimento, bacuxiol, que é o retinol vegano, tá, em moda suprema na Europa, encapsulou também protetores de nucleotídeos, rotina, cafeína, vitaminas, e criou uma nanoemulsão. Então, essa nanoemulsão, ela tem um tamanho de 200 micras. Gente, pra vocês terem uma ideia, é mil vezes a espessura de um fio de cabelo. Então, quem que vocês acham que vai penetrar mais na pele? Então, vem novidade por aí, e eu espero poder voltar pra contar mais, hein, Gabi? Que agora foi só spoiler. Ai, gente, que bacana, né? É muito bom. Você acredita que a gente já falou mais de uma hora? Ah, eu vi aqui agora, dando uma hora agora. Obrigada a todo mundo que está online aí com a gente, hein? É isso aí. Ah, é que, por coincidência, eu até olhei a tela aqui do Instagram, teve alguém que falou assim, ai, a Adélia podia, eu até pensei esses dias, a Adélia podia fazer produto ozonizado. Gente, não é falta de querer, não. Mas eu, quem me conhece, conhece o nosso trabalho na Adélia, sabe que a gente não se envolve com modismo. A gente estuda, testa, exaustivamente. Isso aqui que está chegando pra vocês, tem pelo menos um ano e meio que está na Clínica Modelo aqui, que a gente atende. Várias pessoas aqui no nosso município já passaram por esse tratamento e, realmente, não era algo que me impactava. Fazer óleo ozonizado. Mais uma pessoa fazendo óleo ozonizado. Então, se não fosse pra gente criar um diferencial e trazer tecnologia pra vocês em cima do conceito de ozonídeos, que eu amo, que eu adoro, mas que eu achava muito limitado pra cosmético, a gente nem ia fazer, tá? Então, demorou por isso aí, a colega que perguntou. Tá certo. Bom, pra gente finalizar, vamos pegar uma pergunta aqui da Sônia Pimentel. É possível usar LED em pacientes oncológicos? É. Mas tudo vai depender, gente, de uma relação muito direta com o médico. Essa dúvida também eu respondo muito pra gestantes, tá? Gestantes, puérperas e lactantes. Hoje, cada vez mais, há um consenso de ginecologista e obstetra que é liberado. Entre os oncologistas, também, até tive uma amiga pessoal minha, né? Esse fato, de fato, aconteceu comigo. Que ela teve uma leucemia e, no caso, a médica liberou totalmente o tratamento facial. A gente realizou nela o Moduline combinado com a tecnologia do magnésio, da Biltmarine, pro fortalecimento enquanto ela estava em quimioterapia. Então, é muito importante, tá? É um posicionamento do médico pra trazer um respaldo pra vocês. Mas, em literatura, não há nada proibitivo, tá? A não ser que, por exemplo, aí já é diferente, tá, gente? O paciente tem um câncer de pele na orelha ou na boca. Então, a superfície facial está próxima. Por consequente, não iremos fazer. Agora, em outras regiões distintas, não há um consenso médico, mas também não há nada em literatura que desabone. Certo. Joiele, quero te agradecer muito por essa live de hoje. Gente, lembrando que... Olha, tá chovendo aqui. Não sei se vocês escutaram o raio. Lembrando, gente, que eu lancei no mês de fevereiro, Joiele, com os peelings fotobiomodulados, 11 tratamentos estéticos faciais maravilhosos, microagulhamento, os peelings mecânicos, LED, laser, tudo com os peelings fotobiomodulados. Então, Joiele, tem tratamento pra pele difumante, tem tratamento pra pele negra, tem tratamento pra pele com acne ativa. Olha, tem tratamento pra todos os tipos de pele. Rejuvenescimento, linhas de expressão, flacidez. Então, gente, tá muito complexo. São mais de 69 aulas. Tem hidratação facial com ênfase em gerenciamento de pele, massagem miofacial. Tem muita coisa. Então, vocês que querem adquirir esse curso maravilhoso, aula teórica, muito completa, aula prática, dois anos pra ter acesso ao seu curso. Você também, gente, pra... Se você for minha aluna, depois tem um desconto especial aí, né, Joiele? Parece que tem um desconto especial pra aluna. Então, gente, olha só, tem muita coisa boa aí e vocês participam de um grupo secreto. O que é um grupo secreto da Gabi? Quando vocês adquirem o curso de Peeling Total, vocês vão participar de um grupo em todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão postar lá nesse grupo e aí eu vou responder todas essas dúvidas de vocês. Tá bom? Porque é tanto material, é tanto conteúdo, gente, que não tem dúvida que vai ter dúvida. Não, com certeza. Eu agradeço muito, Gabi. Eu me sinto sempre muito feliz e muito grata dos encontros que a gente tem online, porque eu acho que muito além de falar de produto, a gente fala de ciência, a gente fala de estética num novo degrau, né, trazendo aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que se a gente não pensar e inovar, né, a gente realmente vai ficar estagnado em resultados. Então, eu me sinto muito feliz e muito grata de ter uma profissional do seu gabarito, né, porque, gente, por favor, vamos analisar aí, peguem o programa do Peeling Total e quem que falou pra vocês já de PGE, OVEGF, plasminogênio, PUNC, prostaglandina 2, eu não conheço uma profissional como a Gabi que pegou realmente a base científica do melasma e mastigou aí pra vocês e não só trouxe possibilidades de tratamento, mas ensinou a pensar na fisiologia do processo, porque se você passa a entender a fisiologia do processo, a sua visão sobre abordar o paciente em clínica e no home care, ela vai mudar, a cabeça de vocês vai expandir. Então, assim, realmente eu me sinto muito honrada e muito feliz porque eu falo assim, eu adoro estar do lado de pessoas inteligentes que compactuem com a ideia de que a estética não é lançar marketing vazio, a estética passou, gente, daquela época que você acreditava que era passar creminho. Estética hoje tem que ter fundamentação e estar com você, Gabi, estar no Peeling Total que é um curso de fundamentação científica é maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço também, né, porque a gente também está com os melhores cosméticos e aí ativos para a gente associar para as nossas alunas, né, para as nossas alunas. Então, gente, olha, um beijo para você que ficou com a gente até aqui, beijo, minha querida Joiele, muito obrigada pela presença de vocês e qualquer dúvida nós estamos à disposição aqui no Instagram, lá no direct, aqui no YouTube pode postar aqui nas mensagens que nós estamos à disposição. Já sigam a Joiele no Instagram, no YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube, Joiele? No YouTube não estou, gente. Ainda não consegui fazer um canal lá, hein? Mas eu estou no Instagram joieleam, J-O-I-E-2-L-Z-A-M e também nos canais Adélia Mendonça Oficial e Adélia Mendonça Profissional. Qualquer dúvida que não tiver ficado esclarecida aqui tenham total liberdade de chamar que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Tá bom, então. Beijo pra vocês do Instagram, beijo pra vocês do YouTube, gente. Tchauzinho, tchau, minha querida, fica com Deus. Ótima noite a todos. Pra vocês também. Tchau. Tchau.